Música Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade e Acessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Para você que gosta de esportes e se liga na TV Aramaçã Seja muito bem-vindo para mais uma decisão do Torneio de Verão Este, aliás, é o jogo que fecha o Torneio de Verão em todas as categorias em 2014 A partir de agora você confere todas as emoções do duelo Entre Tucunaré de azul escuro atacando a sua direita e atacando a sua esquerda de verde O Arte Varal Grande decisão Tucunaré terminou com a segunda melhor campanha da primeira fase Ativaral quarto Desbancaram fortes adversários para chegar nessa decisão E disputar o título do Bola no Pé Aqui o tradicional torneio das quartas-feiras pela manhã no A Já teve a final do B que deu o Omega Saúde E no A tem Arte Varal e Tucunaré para ver quem fica com o título São dois tempos de 35 minutos Aí o goleiro deu uma falhadinha ali no Tucunaré A bola sai e aí escanteio Dois tempos de 35 minutos em caso de empate As penalidades Vamos para a loteria dos pênaltis O goleiro do Tucunaré não foi bem na jogada O Marquinhos Marquinhos que é goleiro da equipe no Superstar também Jogar com aquela camisa parecida com a de futebol americano No Tucunaré Santos, né? É assim que jogou no torneio de verão no Superstar Daqui a pouco as escalações Primeiro esse ataque do Arte Varal Que desce pelo lado esquerdo do campo Já buscando uma primeira oportunidade de ataque Tentar chegar com perigo E a bola vai ficar com o goleiro Marquinhos Vamos escalar o Arte Varal com o Alex no gol número 1 Ayrton 40, 23 Altair, 27 Gimenez 13 para João Mauro, 14 Galo 17 para o Peixinho 41 para o Uberaba 39 Pagi 7 Renatinho 22 Pedrinho Munhato Esse é o time do técnico Oscar Saciloto Do outro lado Do outro lado temos na equipe do Tucunaré O Tucunaré do técnico Landão e também do Maurão Os dois dividem a responsabilidade Marquinhos é o goleiro número 1 30 Cavalo 3 Ratão Preto 6 para o Átila 27 para o Ivan 9 Neto 11 para o Mané 10 para o Pardal 29 para o William 14 para o Jimmy 26 para o Gil 13 Birigui Esse é o time do Tucunaré Que vem para o jogo A arbitragem é do Jaime Cuen Auxiliado pela Adriana E também pelo João Estão escaladas as equipes Para essa decisão Para essa grande final Aqui do bola do pé Equipe do Arte Varal Uma boa equipe Com o Peixinho Com o Galo no ataque Oscar Saciloto Treina muito bem essa equipe Tem um ótimo sistema defensivo também É um time que vem para incomodar o Tucunaré O tradicional Tucunaré Que também tem grandes nomes nessa equipe Vamos acompanhar o Arte Varal Já pode fazer o primeiro gol Gol Do Arte Varal Galo Camisa 14 Bota lá dentro Ganhou do cavalo na corrida Encheu o pé Sem chances Para o goleiro Marquinhos Galo faz 1x0 para o Arte Varal Logo no começo do jogo Começa na frente A equipe de verde sai na frente Na decisão do torneio de verão 1x0 para a equipe do Arte Varal É, já falava que a dupla de ataque formada Pelo Galo e pelo Peixinho É perigosa e o Galo mostra isso Já bota o Arte Varal na frente Time perigoso do Arte Varal Nem consegui falar dos destaques do Tucunaré Não dá de novo Porque vem o Galo Para cima da marcação Dividiu contra o Ivan O Ivan que é do Masterano O Ivan é do Masterano Lá da galera do Lobão E aqui ele joga Bola no pé Por quê? Porque no torneio do campeonato interno No pé na bola O que acontece? A partir de 50 anos É a categoria Superstar E até 50 anos Jogam-se as categorias Master e Masterano Masterano você já sabe É uma difusão da categoria Master Então no bola no pé Como é um torneio avulso É as quartas de manhã Então a faixa de idade diminui A partir dos 48 anos já dá para jogar Então os jogadores do Masterano e do Master Podem atuar aqui Então é isso que a gente vê aqui no bola no pé A gente vê jogadores de um pouco menos de idade Já é legal porque já se habituam também O pessoal já se habitua Já pode jogar Vai jogar dois anos depois No Superstar Já se habitua Já faz os amigos Já conhece a rapaziada Quem tem essa disponibilidade Às quartas de manhã É muito bom Já tem essa aclimatação E aí já vem o time do Tucunaga É para assimilar o golpe Precisa voltar para o jogo Depois de ter tomado esse gol Vai tentando tocar a bola no campo de defesa Com o Pardal Errou o passe e o Pardal O golpe não foi assimilado por enquanto não Não está legal por enquanto Vem o lançamento para o campo de ataque Buscando o Peixinho Ivan chega Corta de pé direito Tira a bola de primeira Domina o Ailton Ailton que é o nosso comentarista Eduardo Bianchi É muito fã do Ailton Camisa 40 Lateral Japonesinho O Bianchi que vai dar o seu destaque inicial já já Ele é muito fã Muito chegado No Ailton Lateral esquerdo da equipe do Artivaral Daqui a pouco o Bianchi dá o seu ar da graça Primeiro vamos acompanhar essa chance do Tucunaga Que desce ali pelo lado esquerdo Afasta a zaga Olha o contra-ataque O contra-ataque está perigosíssimo Chega o Ivan e faz o corte Fica com a bola O Galo nesses contra-ataques Está dando um trabalho danado Eduardo Bianchi Já deu seu destaque inicial com 1x0 Para o Artivaral Justamente com o gol do Galo Olá Miguel Olá amigos da TV Era Maçã É o Artivaral Veio com tudo aí Muito por conta da desorganização do Tucunaré O time que completou aí No último momento O Cavalo chegou atrasado Chegou atrasado também o Ratão Preto E o Átila também chegou em cima da hora Então isso acaba atrapalhando na organização do time O camisa número 13 Era para começar jogando Foi para o banco Olha chegando aí o time do Tucunaré Mas não deu em nada E o Artivaral se aproveitou disso Conseguiu entrar mais organizado Fez um gol ali com o Galo Galo que a gente conhece muito bem Bom jogador né Tem dois baixinhos bons de bola Essa equipe O Pagi, camisa 39 E o Galo que joga ali no ataque E sobre o Ayrton É um jogador bastante voluntarioso Corre bastante Vamos Olha a chance do gol Alex rebateu Gol Do Tucunaré Jimmy No ataque pela direita Veio firme Ali o cruzamento O Alex rebateu Só que todo desequilibrado Aí ficou fácil para o Jimmy E o rebote tocou para o fundo No empate ao jogo Se organiza o Tucunaré Bota lá dentro Um a um Bianchi E agora O seu complemento de comentário Já é para o placar Igual Um a um É se organiza no placar Não no jogo Deu sorte Deu sorte o Tucunaré Bola foi estranha Ali para a meta do Alex Que tentou salvar E aí Camisa número 14 O Jimmy estava ali Conferiu Deu uma de centroavante Não é muito a dele Centroavante Mas apareceu bem Estava bem colocado Estufou as redes Dá para organizar agora Está um a um Organiza o time Agora com mais tranquilidade Bom para o jogo Esse gol do Tucunaré E o Alex Bianchi Segue a saga do Alex Que o Alex Ele é o organizador Do Panteras Ele Tem equipes fortíssimas Que entram sempre Como favoritas No torneio de verão No Panteras No principal Panteras Não conseguiu Se classificar Para a final No veterano A equipe do Panteras Também uma das favoritas Não conseguiu chegar No Master Que ele joga Também não chegou na final Aí O Alex Foi para o gol No Superstar Ele foi no gol No Superstar E perdeu a final também Então Esse é o último jogo Do torneio de verão O Alex está no gol Do Arti Varal O Alex Que está acostumado A erguer taças Aqui no Arava San Ser campeão É a última chance De ele ganhar Um torneio de verão É a quinta E última oportunidade Do Alex Conseguiu um título Agora no gol Do Arti Varal E a camisa Que está estendida No varal Do Alex Hoje É de vice campeão Apenas Ele precisa De um título Miguel Verdade Vamos ver se ele consegue Ele Sentou salvar a bola No lance do gol Não conseguiu Vamos ver se ele consegue Ajudar a sua equipe Nessa final Por enquanto não E o Zé Buda Olha lá Vem Tucunaré De novo O Alex Faz a defesa Olha o rebote Gol Do Tucunaré Virada Mané vira o jogo Após a bomba ali na entrada da área A defesa foi boa O Alex vira o jogo Uma virada até Surpreendente Da equipe do Tucunaré Falta para o Arti Varal Aí já sinaliza O Jaime Cuen Preocupação para o goleiro Marquinhos Vamos ver Se nessa cobrança de falta O time de verde consegue Incomodar Impressionante Parecia que ia E se impor na partida O Arti Varal Porque conseguiu Chegar no gol Só que o jogo virou completamente Aí vem a cobrança Lá dentro da área E a bola vai por cima Da meta do goleiro Marquinhos TV Agamaçã Que já nasceu O campeão Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Faz o passe no meio Tem que se esticar Todo na corrida Ali o João Malga Deixou Coloca com o Ayrton Aí vira o Ayrton Colocou No campo defensivo No campo ofensivo Na verdade Aí vai trabalhando O Altair Bom jogador O Altair Vem enfiado de bola Do lado Pode pintar o cortamento O Galo Tá livre Pedindo a bola Demolou Vem o Galo Ainda dá o toque Pro meio Dá certo O Peixinho Tá impedido Impedimento Marcado do Peixinho Que tá caído Ali na entrada Ali Da linha do gol Ele foi lá mesmo Que ele tocou a bola Tá marcado o impedimento Tava impedido Bianchi Olha Eu achei que não tava Sabe por quê? Porque o Gil Tava na linha de fundo A gente não tem um replay O pessoal que tá em casa agora Tá conferindo A repetição Mas eu achei que o Gil Tava ali pelo setor esquerdo Dando condição Enfim O impedimento foi marcado O gol do Peixinho Não valeu E eu tava falando Sobre o Zé Buda Na hora que saiu O segundo gol Do Tucunaré Eu encontrei o Zé Buda Que tá no banco de reservas Inclusive E ele convidou O pessoal da TV Era Maçã Pra comparecer No churrasco Que vai ter Daqui a pouquinho Após o jogo E qual que é a chance Do Eduardo Bianchi Não comparecer Quando tem comes e bebes Nenhuma Tá aí O Eduardo Bianchi Implacável Na narração Nos comentários E em todos os churrascos Do Aramaçã O maior frequentador De churrascos Do Aramaçã De todas as equipes É o Eduardo Bianchi Mas talvez nesse Não vá Porque meio de semana Compromisso Jornalista da região Tem que cobrir o Santo André Tem que cobrir os times Aqui da região Então talvez não dê Mas se fosse num sabadão Aí domina O time do Arte Vai Tá de brincadeira É lógico que a gente vai Tá aí o Eduardo Então vai o Eduardo Bianchi Dane-se o compromisso Vamos pro churrasco Aí domina O time do Tucunaga A bola colocada Do lado direito De ataque Vai tentando chegar A equipe que já vence o jogo Tá aí o Neto O Neto Joga mais ofensivamente No Superstar Vamos ver o chute Pro gol Alex O Neto no Superstar Ele joga como um centroavante Aqui ele joga Mais recuado Hoje pelo menos Tá fazendo A função de lateral direito Jogando mais atrás Fazendo uma função Diferente do que Faz normalmente No Superstar Aqui no bola no pé Vai bem o Ivan Tira a bola dali Tem a bola Tem o domínio dela A equipe do Arte Vai Pagi Domina no meio Acalmou Herde a bola O Pagi Ela volta mais atrás Desce o time do Tucunaga Tenta fazer a jogada O toque do William William Capitão da geração de prata Do vôlei Grande celebridade Da história do vôlei brasileiro Desfila o seu futebol Na TV Aramaçã Tava na final do Superstar Agora tá na final de novo Aqui no bola no pé Como diz o Bianchi Tucunaré É um time que cheira decisões Sempre chega na final É um time Muito competitivo Muito forte Difícil Tirar o título A gente pode dizer Se você quer ser campeão No Superstar Ou no bola no pé no ar Você tem que ganhar do Tucunaré Tem que ganhar do Tucunaré Ou jogar no Tucunaré Uma das duas E no B Ou você joga Muito contra o Omega Saúde Ou você joga no Omega Saúde Não tem jeito também Verdade São as equipes que sempre Beliscam os títulos Tanto no No torneio Do campeonato interno Quanto no torneio de verão Vai se encerrando O torneio de verão E você tem todas as finais Não são as principais São todas as finais Na TV Aramaçã Tem a disputa de terceiro lugar E também A final do Masterano Final do Master B Final do Master A Final do principal Final do veterano Final do Superstar A, B e ouro Final do bola no pé No B E também essa no A Todas as finais Do torneio de verão Não tem nada faltando Para você Todas as decisões Do torneio de verão Na TV Aramaçã Qual foi a sua preferida Bem que é melhor final Do torneio de verão Para o cara que está em casa Tem um tempinho aí Para assistir o jogo Ainda lá no seu computador Ou então pode assistir mais tarde Que jogo que você recomenda Para o amigo da TV Aramaçã Assistir Daqui a pouco o Bianchi vai falar Vamos ver primeiro Esse ataque Do Tucunaré Porque chega o Neto Faz o cruzamento de primeira Tira a zaga Pode pintar A bomba O chute para o gol A bola vai para fora Do Atila Pegou firme O Atila A bola foi para fora Que jogo você recomenda Para o amigo da TV Aramaçã Olha nós tivemos Grandes jogos Mas pelo menos O que eu mais gostei Foi do Master A Chá de Bouldo E Porco Louco Porco Louco Que era o grande favorito Conquistou o título Só que Não foi nada fácil O título do Porco Louco Estava perdendo o jogo Com um a menos O Campanha achou Um golaço De fora da área E aí nos pênaltis Conseguiu o título O time do Porco Louco Então vale a pena Perder um pouco O seu tempo aí E acompanhar essa final Do Master A Entre Chá de Bouldo E Porco Louco Jogadores Importantíssimos Pudim Campanha O Espanhol Do outro lado Tem Camata O Pavão Que Pavão Inclusive perdão Dos pênaltis O Foguinho Muita gente boa Em campo Uma das grandes finais Portanto a preferida Do Eduardo Bianchi Confesso que A final do principal Foi muito legal Principalmente Não só pelo jogo Mas pelo show Das torcidas Parecia No mínimo Uma final Do futebol amador Que a gente acompanha Pela região As torcidas atuantes Foi uma final Espetacular Foi com um clima Com um climão Climão de decisão A final do principal Que o Porco Louco Venceu o AFA Foi realmente sensacional Olha o chute Para a defesa Do goleiro Alex Tentativa do chute De longe Do Ratão Preto Ficou tranquilo Ali a bola Para o Alex Chegou Deu tapa na bola Ali o Pardal A bola saiu Em arremesso lateral Este é o primeiro Tempo de jogo A decisão Do torneio De verão É o bola No pé No ar No B Deu ômega saúde Só para variar O ômega saúde Conquistou mais um título Ganhou Do Bifetone Num jogo Que foi apertado Mas deu ômega saúde E aqui por enquanto Vai dando Tocunaga E vem sendo De virada Por 2 a 1 A bola sobra Mais atrás No campo de defesa Afasta ali Do jeito que dá O Ivan Vai sobrar Ali no meio O Mané Deixando o Ratão Preto Vai fazer a inversão De jogo Para o outro lado Vem o toque de cabeça A bola sobra Na entrada da área Vem a chance Do Jimmy Só que já está parado O jogo Já me conhece a pitafone Foi falta mesmo Miguel Agora destacar O grande trabalho Do Landão Que é o técnico Do Tucunaré Ele que é conhecido Por toda a cidade De Santo André Como Papai Noel O Landão Que é Papai Noel Todos os anos No Shopping Paulista Em São Paulo É sempre contratado Pelo Shopping Paulista Esse ano Mais uma vez Vai estar trabalhando lá Ele adora Esse tipo de trabalho Então Daqui a pouquinho O Marcão Pode até Mostrar ali O Landão Trabalhando no banco De reservas Da equipe do Tucunaré Ele também é uma espécie De curandeiro Aqui no Clube Atlético Na maçã Ele cura esporão Esporão de pé Depois do ataque Eu completo Pagi faz a finta Pode pintar o gol A bola vai pra fora O Pagi Trouxe pro pé esquerdo Bateu com categoria Chapou a bola Só que ela foi pra fora Boa chance Do Arti Varal Complete Eduardo Bianchi É E foi uma grande jogada Assim Do Arti Varal O Pagi Que é bom jogador Finalização Não foi muito boa Então O Landão Ele é uma espécie De cura Curandeiro Porque ele cura esporão Ele tem Lá Uma Maneira De curar esporão E mais de 50 pessoas Conseguiram curar Através aí Da maneira do Do Landão Inclusive ele tá me ajudando Eu tô com esporão No pé também E Ele Vem me ajudando aí Com uma simpatia Que ele tem E que resolve Então Agradecer aí O Landão Que é pai do Elton O Elton Que é O Elton Von Hatt Que é árbitro Da Federação Paulista Costuma atuar Em grandes jogos Que nesse momento Tá afastado Por contusão O Elton Que tá brigando aí Pra quem sabe Também Entrar Pra cuidar Da arbitragem Aqui do Clube Atlético Era maçã Um grande abraço Pro Landão E pro Elton E vem o Mané A gente pode ser Boa do gol Alex faz a defesa Agora foi bem Pra quem não é goleiro De origem O Alex fechou o canto E foi bem Foi buscar Fez uma ótima defesa O Mané vai jogando Um bolão Nesse começo do jogo E aí na sequência Seguiu o jogo E agora a reclamação Com o Jaime Cunha Que vai meter o amarelo Reclamou com o Jaime Cunha E toma o amarelo O Altair sofreu a falta O pessoal pediu o amarelo Pro jogador do Tucunha Ele não deu E aí distribuiu O cartão amarelo O Jaime Cunha Para o Jimenez Camisa número 27 Não veio o cartão Pro Cavalo E veio o cartão Pro Jimenez Por reclamação O que que você acha De tudo isso, Biel? Olha, jogo que tem o Cunha Geralmente é desse jeito Jogo nervoso Jogo de muita discussão Agora o cartão amarelo Pro Jimenez Eu achei justo Porque o Jimenez Deu uma peitada no Cunha E aí não teve jeito E depois outros jogadores Também deram Uma peitada Mas eu achei que foi falta mesmo Eu, Miguel Mas era pra cartão Pro Cavalo Ou o Cunha acertou E não dar o cartão? Olha Poderia ter pintado sim Um amarelo pro Cavalo Acho que aí Nesse sentido Errou o Cunha Porque o Cavalo Ele sempre chega forte Chegou de novo Altair Vem pro chute forte A bola vai pra fora A gente conhece o Altair De outras decisões Ou como Costuma dizer O Bianchi De outros carnavais O Altair É um cara Que é o Homem do azeite Ele gosta de enfiar Aquela bola com categoria Deixar o cara Na cara do gol Mas mostrou Que tem uma bomba No pé também Chutou forte Só que errou Na direção O Altair Vamos ver se aparece Precisa do Altair O Artivaral Se quiser almejar Alguma coisa Nesse jogo Precisa do Altair Precisa do Galo Precisa também Do Pagia Assim como o Gimenez Gimenez Ele é um pouco Mais pesado Que os outros jogadores Mas é muito bom Jogador Esse time do Artivaral É bom Tá faltando Ser mais decisivo Meu cara Eduardo Bianchi Você já ouviu Falar da expressão Atormenta-se a vizinha? Não Não ouvi não Essa é uma expressão Antiga Que indica Que vai chover E é isso Que vai acontecer Aqui no Aramaçã Pelo jeito Pelo vento Pelo jeito Parece que vai chover E agora Tá Marcada a falta Sobre o Mané E o Ayrton Recebe cartão Amarelo Então Ayrton E Gimenez Tem amarelo Para a equipe Do Artivaral E agora o Alex Vem reclamar Com o Kway Falando o seguinte Do outro lado Você não deu cartão E agora Você dá o cartão Você acha que Isso também tem um pouco Do Artivaral Tá perdendo E independentemente Do Kway acertar Não é esse o mérito Da questão Você não acha que O time não pode Ficar perdendo a cabeça O tempo todo E reclamar com o árbitro É não pode Só que é uma final E ninguém entra Com sangue de barata Miguel Isso aí acontece É claro que isso também Atrapalha o Artivaral Agora se o Kway Tivesse dado cartão Para o Cavalo Nada disso Estaria acontecendo Ele deixou passar Aquele cartão Para o Cavalo Deu dois em sequência Para jogadores Do Artivaral E por isso Toda essa confusão Pardal Coloca Para o Ratão Preto Vem o cruzamento Para dentro da área Olha o desvio de cabeça A bola sobra Dentro da área Domina com o peito Ali O lance perigoso Botou o peito Na bola O Uberaba Vem o chute Para o gol Foi mal Ali Na batida O Atila O Uberaba Que fez uma final Monumental Na No Superstar Em dezembro Lembra desse jogo Bianca Pelo é nóis Verdade O Uberaba Fez um grande jogo Vamos ver se hoje Ele repete essa atuação O bom zagueiro Uberaba Que está no Artivaral A diferença é que ele jogava Com o Cavalo do lado Jogavam em três zagueiros Um deles Era o Cavalo Além também Do Uberaba E hoje estão jogando Contra É isso faz toda a diferença É verdade Está um contra o outro No sistema defensivo Cavalo é esse que deixou A bola passar Para o goleiro Marquinhos Marquinhos viu o jogo Coloca do lado esquerdo Está ganhando o jogo Tocunaga Ainda é primeiro tempo Tem muita decisão Para rolar Aí o toque do William Giro rápido No campo de ataque Jimmy Deixa a bola do lado esquerdo Tem o Mané no meio da área Vem o Jimmy Tentando cruzamento Corta a zaga Joga ali para fora Vem o contra-ataque Galo Para o campo de ataque Bola colocada pelo lado direito Galo Domínio Encarra a marcação Escapa do carrinho Altair Vem para cima Do zagueiro Altair Encarou o ratão preto Vem para o cruzamento E a bola sai Fica com o goleiro Marquinhos A posse de bola É da equipe Do Tocunaré Aí o domínio do Atila Contra a tranquilidade Vira no William Tá aí o William Com toda a sua calma Experiência O homem de muitos jogos decisivos No vôlei E também aqui no Aramaçã No futebol Aí o William Dominou Girou do lado direito Tá aí o Atila Vira Atila Tranquilo Observa o Mané Procura A bola passa pelo Ayrton Que dá um leve toque Na bola Só que já tá marcado O impedimento Pelo grande Jaime Cuen TV Aramaçã Que já nasceu Câmpia Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Aí o passe do William Bola colocada Do lado esquerdo Vem a bola Pro Mané Lá dentro da área Pode ser a chance perigosa A Mané De primeira O Alex Fica com ela Não conseguiu pegar Enchei o Mané Mas que o Mané Tá jogando bola Hoje tá hein Bianco Ah ele tá bem né Tá aparecendo bastante Tá sempre bem colocado Participou ali do primeiro gol Fez o segundo Tá realmente muito bem O camisa 11 Então foi boa a escolha Do Landão e do Maurão Vamos ver primeiro Essa jogada Que o Alex dá um tapa Consegue salvar O Landão e o Maurão Colocaram o Neto Que é atacante De lateral Pra botar o Mané Lá dentro Por enquanto vai dando certo Está dando muito certo E o Neto Não tá comprometendo Aqui como lateral Não também Porque ele é rápido É um jogador de velocidade Joga também Pelos lados do campo Então isso facilita Essa versatilidade Facilita os treinadores Bola colocada Pro campo de ataque Chega bem A marcação Chega bem O Uberaba Tá aí o Uberaba Faz o toque com o Pagi O Atila Marca de longe Marca com os olhos Então a bola Vem tranquilamente Aqui pro Ayrton Do lado esquerdo Vem no Pagi Sem marcação agora Quem chega pra apertar É o William Ele consegue virar Bem pro lado direito O Altair tá livre Aqui do outro lado Só que a bola fica no Cavalo Cavalo mata no peito E tranquiliza Pra defesa Da equipe do Tucunaré E você falou né O Atila Marca com os olhos Mas até pra Pra posição dele Ele que atua com o Meia Isso é natural né O futebol É marcação Sem dúvida Mas é ocupação de espaço E os Meias Ocupando o espaço Já é de ótima valia Para os treinadores Então o Atila fez isso Ele tava ali Ocupando o espaço Não consegue ter O mesmo poder De marcação Dos volantes Nem pode Marcar da mesma maneira Porque senão Ele vai ficar cansado E não vai ter fôlego Pra fazer a jogada dele Que é fazer o time Articular Conseguir sair Da marcação Dos volantes adversários Então eu concordo Com essa marcação Com os olhos No caso do Atila No caso dos Meias Então deixa eu te fazer Uma pergunta Já que você falou De marcação Com os olhos Alguém no futebol brasileiro Marca mais com os olhos Do que Paulo Henrique Ganso? Não Paulo Henrique Ganso Ele marca com o olho Mas é isso que eu tô falando Ele é meia Ele não tem a obrigação De marcar Claro que você não pode Ficar apenas olhando Você tem que ocupar o espaço E o Ganso é lento Ele tem uma técnica Muito apurada Mas é muito lento Agora tem volantes Que costumam marcar Com os olhos E eu vou falar um agora O Arouca do Santos Que muita gente fala Que é um jogador espetacular Eu não concordo Ele é um volante Que não marca E no futebol Pra mim isso não existe E o Arouca é esse tipo De jogador Com a bola no pé É uma beleza Sabe jogar Mas sem a bola Pra ele que é volante Olha é difícil Torcer pro Santos É o popular Cerca Lourenço Eduardo Bianchi O Arouca Vamos acompanhar o Altair Que o Altair bate forte A chance pode ser boa A bola fica no cavalo E aí o Jaime Coen Para o jogo A bola sai aqui Do lado Vai cobrar Aqui o time do Tucunaré O Landão já conversa Com o pessoal Enquanto isso Caído O Pardal Do lado Da equipe do Tucunaré Se machucou Aqui do outro lado Entrou o Birigui No Tucunaré Nessa alteração O Tucunaré Vai mexendo Então entra o Tucuru O Birigui Tucuruvi fica Aqui na capital Birigui fica No interior Entrou o Birigui Então no lugar Do Jimmy O Birigui é um jogador Mais defensivo O Jimmy mais ofensivo Vai fechar um pouco A casinha É o time do Tucunaré É E saiu agora o Pardal Saiu machucado E o Jimmy voltou Então Esquece sua pergunta Porque o Jimmy É mais ofensivo O Pardal Dá uma descansada O Pardal Que já vem de contusão Inclusive não jogou Na final do Superstar Ele falou que estava machucado Ele que a gente conhece muito bem Tem um toque de qualidade legal Já participou De transmissão Aqui com a gente Como comentarista também Foi bem O Pardal Então sai e vai dar um pouco Vai dar um pouco de trabalho Para o pessoal Departamento Médico do Aramaçã E também dar uma descansada ali Ao lado do Papai Noel Landão Verdade né Ficar ao lado do Papai Noel Sempre é bom né Quando você era criança Você ia no shopping Você sentava no colinho Do Papai Noel Birigui? Não Ficava do lado Diferente de você Miguel Birigui Qual o problema dos meninos Sentarem no colinho Do Papai Noel Não seja preconceituoso Não se sinta constrangido Na transmissão E o Marquinhos também Não se sinta constrangido Com o que você acabou de fazer Marquinhos Vamos fingir que não vimos É escanteio Para a equipe Do Arte Vai Deixa para lá Marquinhos Faz parte Não saiu o gol Tá bom Escanteio para o Arte Vai Aí o Galo vai para a cobrança Pé direito Coloca lá dentro Pode pintar o toque de cabeça Ivan Pode pintar a sobra do Jimenez Mané Aperta Consegue tirar na marcação Jimenez continua em cima Chega a zaga Corta de uma vez A bola sobra no campo de defesa Com o Rato Vira no Jimenez Do lado direito Aí a bola colocada com o Peixinho Ivan em cima dele Peixinho sofre a falta Sinala o Jaime Coen E nesse final de primeiro tempo Um gol de empate Ia ser fundamental Você conhece o 30 do verde Da Linário Aí o Pagê já pega a bola Vai para a cobrança Já se posiciona O Marquinhos Tá ali orientando a barriga Porque é um lance perigoso Você escutou em alto e bom som A pita do Jaime Coen Para a cobrança do Pagê Lá dentro O Marquinhos Consegue tirar de soco Vem o Jimenez A bola bate Em cima do Altair E tira o William O Altair Tira um gol certo Da sua equipe A bola bateu nele Ali entra Ayrton Vem ainda para a sobra Do lado esquerdo Vem o Camisa Coen Tá japonesinho Ayrton Manda lá dentro O Cavalo Tira de cabeça Vem na sobra Domina o Pagê De novo Dá o biquinho na bola Com o Altair Jimenez Coloca lá dentro A chance é boa Marquinhos Mas fica com ela tranquilo Depois de uma pressãozinha Do Artivaral Respira O goleiro Marquinhos Pedindo impedimento ali Mas segue o jogo O Átila estava em condição Legal Então a posse era do Tucunaré Mas foi marcada A falta Ali no setor ofensivo Da equipe de Azul Maria Do Tucunaré Falta marcada Pelo Gil Aí o Átila Tem condição até de chutar Faz o corte Vem o Átila Ele bate forte Alex Consegue defender Defendeu bem o Alex Só que Foi escanteio Na giga Ele pegou pelo rabo Da galinha O Alex Bianchi É Ele pegou pelo rabo Ali o Alex E depois Se reclamou demais Ali Com o João O Rato foi lá também Reclamar E mais um cartão Pode anotar aí Miguel Fortunato Cartão para o Rato Então o Rato também Recebe o cartão amarelo Mais um Para a equipe Duarte Varal O Cuen vai distribuindo Os amarelinhos E o Tucunaré Pode ir para o intervalo Com uma vantagem De 3 a 1 Que seria ótima E vai pintar a expulsão Vai pintar a expulsão E agora Vem a encarada Para o Jaime Cuen E expulsa o Rato O Rato tomou o amarelo Foi expulso Porque continuou reclamando E o Alex O Alex se põe ali Na frente do Rato Para que ele não vá Para cima do Jaime Cuen O Alex é um cara Experiente aqui do clube Coordenador de categoria Tem que dar o exemplo mesmo Está certinho o Alex Perfeito o Alex Não deixa O Rato Partir para cima Do Jaime Cuen E agora vem uma reclamação Que não tem como não ter Quando você tem um jogador expulso O pessoal reclama O Oscar Sassiloto Também vai lá para o campo Para poder argumentar Com o Jaime Cuen Mas argumentar Tudo bem Agora Partir para cima Mas não pode O Alex deu ali Bem o exemplo Impediu Que o Rato fosse para cima Do Jaime Cuen Bianchi O que você pode falar Dessa expulsão Por reclamação do Rato Olha Não sei se o Rato Falou alguma coisa ali Ele já recebeu o cartão amarelo Porque ele fez a reclamação Do escanteio com o João E recebeu o amarelo Não sei depois Se o Rato xingou Falou alguma coisa a mais Mas estava na cara Que isso ia acontecer Por tudo que aconteceu No primeiro tempo O time do Artivaral Ficou nervoso E o Rato segue No campo ali O Oscar Sassiloto Técnico do time Tira ele O William também Ele tira Para que o jogador Não faça uma besteira Ainda maior E aí pegue uma suspensão Mais pesada E fique de fora Durante todo o ano Do futebol do clube E de repente Pode pegar uma penalização Até como sócio Não pode nem entrar Aqui no Clube Atlético Aramação Então vai saindo Do jogo O camisa 28 Rato Agora O Coen É complicado Quando ele apita Quando ele apita É sempre um jogo Tumultuado Você acha que ele está Pegando pesado Para o lado do Artivaral? Você acha que o Coen Está pegando pesado Para o lado do Artivaral? Olha O que atrapalhou O trabalho dele Foi aquele amarelo Que ele deixou passar Para o Cavalo Então ele Ali ele acabou Perdendo a linha Se ele dá o cartão amarelo Ali Poderia resolver Mais a situação Para os dois lados E agora Expulsou mais um O Berava Está expulso O Berava Está expulso E aí E aí a emoção Da final Vai por água abaixo Porque está perdendo O jogo Vai ficar com dois a menos Já desanima E parece que mais um Foi expulso Então vai ficar com três a menos Pelo jeito Vai acabar o jogo Vai ficar com três a menos O Artivaral Nos acréscimos E acabar o primeiro tempo E o Peixinho Estava aqui ao nosso lado Já falou que não aceita mais jogar O Pagin já tira a camisa O Oscar Saciloto Já vejo Pedindo para que alguns jogadores saiam O jogo vai acabar O jogo simplesmente acabou Não sei se agora Mais Teve mais algum Xingamento ali Fica difícil que a gente está longe Infelizmente Acaba de uma maneira Melancólica A categoria A E o jogo era bom Isso que fica mais chateado O jogo estava bom Estava legal Tecnicamente As duas equipes Têm futebol E acaba acontecendo Tudo isso No finalzinho Do primeiro tempo Por causa de um escanteio Vamos aguardar a definição Pelo jeito Vai acabar mesmo o jogo Vai se retirando de campo O time do Artivaral Porque teve três jogadores expulsos Na mesma jogada Por reclamação Os três por reclamação Por terem desferido ali Os argumentos De maneira mais agressiva Ao árbitro Jaime Cuen Segundo ele Ali E ele expulsa três jogadores O problema é o seguinte Ela bateu o escanteio E acabou o primeiro tempo E a gente ia para o segundo Por causa da expulsão do Rato Começou a discussão E foram três jogadores expulsos E pelo jeito O jogo vai acabar Ia acabar o primeiro tempo Bianca A gente ia para o segundo tempo Ia ter mais um grande jogo Um agradável jogo Como está sendo até agora É Infelizmente Aconteceu tudo isso aí O título vai ficar Com o Tucunaré Mas a gente percebe Até pelo semblante Dos jogadores Que é um título xoxo Pela situação Tá? Venceu o jogo 2x1 Mas pela situação Tudo que aconteceu O título Acaba até ficando Um pouquinho manchado Não por culpa Do Tucunaré Longe disso Mas por culpa De tudo que aconteceu Durante o jogo Miguel Infelizmente A gente fica chateado A gente veio para a cobertura A gente falava até antes do jogo Vai ser um jogo bom A gente olhou as escalações Pô, jogo legal Mas aí Acaba dessa maneira Bom, então Como o jogo terminou O Tucunaré Ficou com o título Tucunaré campeão Para fechar o ciclo De campeões Da categoria Do bola no pé Então é o último campeão Do torneio de verão Infelizmente o jogo Não vai prosseguir até o fim Por conta das expulsões O Tucunaré Vai ficar Com o título Parabéns ao Tucunaré Que virou o jogo Né Bianchi Sobe virar o jogo O Tucunaré É, fez a parte dele Conseguiu ali Dois gols rapidinho Tomou 1x0 E rapidamente Conseguiu reverter o placar Então Tucunaré De parabéns Aí Infelizmente Acabou dessa maneira Valeu Obrigado ao Eduardo Bianchi Obrigado ao Marcão Bin Laden Que mais uma vez Arrebentou nas imagens Infelizmente A gente não A gente não Vai ter o segundo tempo Do jogo É uma pena O Aramasek É um campeonato Tão organizado Tão bem organizado Tão bem armado Torneio de verão Foi espetacular Torneio de verão Foi sem dúvida Espetacular De uma maneira geral Mas infelizmente No bola no pé Acontece isso Vamos ouvir A palavra dos personagens Da partida Legal Tudo bem que o jogo Não terminou como a gente gostaria Mais um título O time chega a título Esse time é vencedor Esse time é montado Com o pessoal Que um colabora com o outro Então a gente monta Para chegar mesmo É um time unido E a gente vem para ganhar Todos correm Um por todos E todos por um Infelizmente De quarta-feira Nunca aconteceu isso Hoje o pessoal Vem um pouquinho nervoso Ocorreu O que todos viram Mas a gente fica chateado É uma medalha Que está meia manchada Porque a gente queria Ir até o final do jogo Eu gostaria sim Que o jogo continuasse Tanto é que eu fui lá Retirei Falei com o Coen Que ele fez errado O primeiro lance Não poderia continuar aquilo Tirei o rato Do campo Para continuar a partida Certo? O que aconteceu A hora que eu viro Eu ainda avisei aqui fora Eu falei assim Olha, se ele continuar Fazendo coisa errada Eu vou tirar o time de campo Se fizer coisa errada Porque ia continuar o jogo Eu me viro para lá Ele pega e me expulsa Mais um E mais cartão Mais arela Para mais dois Eu falei assim Aí não vai dar Porque o que vai acontecer Além de ficar com menos Jogar nove jogadores Vai jogar todo mundo nervoso E aí pode vir lance De querer dar punta-pegra E eu acho errado isso daí Não faz parte assim Da minha índole Entendeu? Um jogo mais bruto E eu tenho certeza Que iria acontecer isso daí Então eu prefiro assim Não, Rete Que o time saia de campo Para não acontecer mais nada disso Valeu Obrigado a você Que nos acompanhou Nessa transmissão E assim termina O torneio de verão 2014 Conto com o Naré campeão TV Aramaçã Que já nasceu Campeão Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Veja Tch C Tch 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 Toe